Olá, pessoal. Você já ouviu falar que você tem fezes velhas? A gente fala que tem roupa velha, a gente joga fora. Carro velho, você troca. Mas, por que você guardaria fezes velhas? Porque existem problemas, muita gente depois de 40 anos de idade, não consegue evacuar fezes suficientes. Sempre tem fezes velhas escondendo em algum lugar. Nesse lugar, se chama divertículo. Então, o que é divertículo? Olha essa figura. O divertículo é uma bolsa que fica saliente no intestino. Como se o intestino cria uma bolha, e essa bolha guarda fezes velhas. Pode ficar semanas. Então, quando ele inflama, causa diverticulite. Esse é um grande problema, causaria 130 mil internações nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não achei o estatístico. Então, é muito comum depois de 45 anos de idade, 70% das pessoas em cima de 80 anos... A gente tem diverticulite. Então, o intestino começa com o tempo, começa a perder a força. Começa a perder a elasticidade. E também pode ser causa da obesidade. O intestino preso, que as pessoas não evacuam todo dia, que as pessoas não comem muita fibra... Estresse. Principalmente... Já imaginou uma campanha política? O cara acabou de ser candidato à prefeitura, subiu no palanque, e ai, estou com dor, tem que correr no hospital. É diverticulite, normalmente. Porque quando fica muito tensa, o intestino fica ressecado, ele não consegue evacuar todos os dias. Tem que correr, político. E é muito comum. É mais comum do que a gente imagina. Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Então, nessa situação, a medicina chinesa pode ajudar muito, como prevenir, como fazer a evacuação mais eficiente. Imagina você participar de uma competição de evacuação. Você consegue falar, Patrícia, nota 10. O Zenzinho, nota 5. Porque você não consegue evacuar totalmente. Então, isso parece brincadeira, mas é muito mais sério, porque a diverticulite pode causar muitos problemas, inclusive ele pode estourar, é muito mais perigoso, causa septímia, causa morte, é muito mais complicação. Então, como evitar isso? Na medicina chinesa, tem um ponto do intestino que se chama IG1, IG1, esse aqui, olha. Olha, o seu dedo, esta vendo? O segundo dedo aqui, tem um pontinho aqui. Que horas que vai apertar isso, como fazer isso, quanto tempo você pode estimular isso? Então, nesse ponto, em medicina chinesa, chama Shang Yang. Shang, na verdade, quando você olha, é comércio. Como é que tem comércio? O Yang, a gente já sabe, a energia, Yang é um Qi. É um Qi do Yang, tem dois tipos de Qi, Yin e Yang. Normalmente, não quer dizer Yang é positivo e Yin é negativo. Yin é sólido, Yang é vazio. Sempre o intestino grosso é Yang, o pulmão é Yin. Por quê? Não é que o pulmão é negativo, pulmão é Yin, porque ele é sólido. Tudo sólido é Yin. Yang tem uma capacidade maior, expansiva, então, o intestino grosso coloca Yang. Hoje, se a gente pensar bem, talvez pode ser um nome diferente, mas naquela época colocou esse nome. Bom, Shang na verdade não é comércio. Shang quer dizer vazar. Então, se eu estou apertando essa parte aqui, todos os dias eu perdo 3, 5 minutos, eu estou esvaziando a energia do Yang. O Qi do Yang. Quer dizer, estou eliminando as fezes. Como que faz? Que hora que você vai? A primeira coisa que você levantar de manhã, você tem que tomar um copo de agua. E depois você sentar no vaso. Essa agua, esse primeiro copo de agua, tem que tomar de uma maneira de aguardar, tem que ingerir, ele tem que chegar diretamente no intestino grosso. Você não pode levantar, arrumar cabelo, maquiar e depois tomar essa agua, não. É a primeira coisa, abrir o olho e tomar essa agua. Que agua é essa? Isso pode ser agua normal, temperatura normal. Quanto mais gelada, é melhor, porque ele cai mais rápido no intestino. Outra, a primeira, a melhor agua é agua de coco. Se você tiver agua de coco natural, é melhor ainda. A segunda agua é melhor, a agua pode ter uma colher de sopa de azeite, você pode misturar. Ou duas colheres de vinagre de maçã. Eu posso colocar um limão, pode também, pode exprimir um limão. Mas, se você quiser, também pode misturar azeite e vinagre. Uma ou duas colheres de vinagre, uma colher de azeite. O que funciona? A agua é para hidratar, principalmente a agua de coco. Ele aumenta esse aumento do peristótico. Então, a melhor coisa é a agua de coco. O segundo melhor é azeite, porque ele lubrifica o intestino grosso. Isso também facilita o trabalho. O movimento peristótico. O terceiro melhor é o vinagre ou o limão. A última é a agua normal. Se você não tem nada, pega um copo de agua no banheiro, toma mesmo e senta. E que horas você começa a limpar? Esse ponto, normalmente você começa a funcionar o intestino, você pode apertar nesse ponto. Mas, o mais importante é que você já começa a evacuar. Normalmente você não consegue evacuar 100%. Esse é um grande problema. As fezes saíram, não quer dizer aquelas bocinhas que saem. Normalmente você pensa, ah, já evacuiu e vai embora. O trem de alegria já saiu, estou alegre. Não. Então, você acabou de evacuar, senta um pouquinho. Começa a apertar. Continua apertando. Apertando nesse ponto, olha. Continua apertando nesse ponto. Continua apertando nesse ponto. E aí vem o outro movimento. Pessoal, por que você toma da esquerda? A esquerda corresponde ao intestino grosso no final. O reto, o sigmoide e o descendente. Então, é mais funcionamento. Mas, se você quer eliminar totalmente, você pode estimular desse lado também. Do lado direito. Pode ser que você esta me vendo ao contrário. Mas, a mão direita corresponde ao ascendente. Olha essa figura, ascendente. E a mão esquerda é descendente. Então, se você já evacuou, talvez você ainda não conseguiu eliminar 100% essa fezes. Então, você pode estimular do lado direito primeiro. Depois, do lado esquerdo. Tenha paciência. Fica mais de 1 ou 2 minutos. Você consegue eliminar mais. O intestino começa a funcionar mais. Porque ele já evacuou. Você acha que já relaxou e foi embora. Não. Pode ser que ainda tenha fezes. Onde que ele já... Primeiro evacuação. Depois que saem essas fezes velhas. Então, você precisa... Esse é um truque que você cuidar quando você fazer essa evacuação. Aí você pode participar do campeonato de evacuação. Você ganha nota 10. Então, quando essas fezes não saem, além de entrar muitas toxinas, mistura a agua que você toma e inflama. Então, você tem que evitar as sementes, principalmente. Come mais fibras, toma mais agua, faz exercícios, diminui o peso. São todas as recomendações. O mais importante, toda vez que você ir ao banheiro, você pode estimular. Nesse ponto, pode ser dois dedos que começam a eliminar já essas fezes velhas da sua vida. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Eu sou porque eu sou. Legenda Adriana Zanotto